Cadastre e ganhe nesse aplicativo para ganhar dinheiro na internet que paga muito rápido. Se você gosta de conhecer aplicativos para ganhar dinheiro na internet, já deixa o like neste vídeo, pois assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. E hoje eu vou te mostrar uma excelente opção para você que quer se cadastrar e ganhar dinheiro em um aplicativo e que também quer receber o pagamento muito rápido. Pois nesse aplicativo, com apenas um dólar, você já pode solicitar o saque para a sua conta do PayPal e existe uma opção que paga no mesmo dia, em menos de 8 horas, mas eu recebi pagamentos em apenas alguns minutos. Apenas por se cadastrar nesse aplicativo, você já começa com um bônus na sua conta que vai te ajudar a realizar o saque mais rápido. Esse é um aplicativo totalmente gratuito, que está disponível tanto para Android quanto para iOS e também para o computador e que você pode utilizar ele em qualquer lugar do mundo. E o melhor, não é esquema, não é pirâmide, você vai poder se sacar desse aplicativo sem fazer nenhuma recarga. Antes disso, eu sou o Elson. Aqui no canal eu trago dicas que vão te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Se a sua intenção é essa, então se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Agora o nome do aplicativo que eu estou te falando é esse que você está vendo na tela. O nome dele é SuperPay. Aqui na tela você está vendo provas de pagamento desse aplicativo que eu já recebi. Esse aplicativo está com uma excelente avaliação do site Trustpilot. Aqui como você está vendo, ele já possui mais de 3 mil reviews e está com uma avaliação excelente de 4.5 estrelas. Pelo menos 78% dos usuários consideram esse aplicativo 5 estrelas para ganhar dinheiro na internet. Um dos principais diferenciais desse aplicativo é que você tem diversas formas de ganhar dinheiro com ele e ele realiza pagamentos muito rápido. Existe uma opção de pagamento instantânea nele em que assim que você atinge o saque mínimo, que é de apenas 1 dólar, você já solicita para a sua conta do PayPal e já recebe em apenas alguns minutos. Mas caso você esteja em um país em que o PayPal não é aceito, também não se preocupe. Você pode realizar o saque através da Amazon, PayPal, Wise, Skrill e outros métodos de pagamento também. Esse aplicativo já possui mais de 700 mil membros espalhados em vários lugares do mundo e no total ele já pagou mais de 6 milhões de dólares aos seus membros. Inclusive já me conta aqui nos comentários de onde que você está assistindo este vídeo, que eu vou gostar de saber disso. E um abraço para esse jovem próspero que deixou um comentário recente em um vídeo falando gosto do canal, conteúdo que realmente agrega valor, acompanho de Moçambique. Muito obrigado jovem próspero pelo seu comentário. Um abraço para todos os jovens prósperos que nos assistem de Moçambique. É um prazer ter vocês aqui. Me conta aqui nos comentários de onde que você está assistindo este vídeo, que eu vou gostar de saber disso também. Nesse aplicativo para ganhar dinheiro rápido, você tem diversas maneiras de ganhar dinheiro nele. Você pode completar pesquisas rápidas, completar também ofertas, fazer alguns testes de aplicativos, assistir vídeos e muito mais. Novamente, esse aplicativo realiza pagamento muito rápido, em apenas alguns minutos e também possui suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ainda possui outros benefícios, como mais de mil dólares em sorteio regularmente e é uma plataforma segura em que não vai te exigir depósito mínimo para você conseguir sacar. Nesse aplicativo, você realiza tarefas, ganha dinheiro e já pode sacar assim que atingir o saque mínimo. Apenas por criar a sua conta, você já ganha um bônus, que vai te deixar mais próximo do saque mínimo. Para coletar o bônus, você clica nesse botão, Clean Your Free Join Bonus. Agora em apenas 30 segundos, você vai criar a sua conta facilmente, colocando aqui o seu primeiro nome, depois o seu sobrenome. Aqui escolhe o username para a sua conta. Em seguida, digita a sua senha e confirma ela. Por fim, você insere o endereço de e-mail. Confirma esse endereço de e-mail. Clica na opção Next. Depois você vai inserir o seu endereço, digitar aqui a sua cidade. Por fim, o seu código postal. Em seguida, você seleciona o seu país. Está aparecendo aqui Estados Unidos. Mas como você está vendo, você pode se cadastrar nesse site, mesmo morando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Se você é dos Estados Unidos, você seleciona aqui a sua província. Caso você não seja, você ignora esse passo. Depois você vai inserir o número do seu celular, colocando o código do seu país. Se você está no Brasil, é mais 55. Em seguida, o DDD e o seu número. Pois esse número vai ser utilizado para fazer uma verificação de segurança na sua conta, para que você consiga realizar o saque. Depois você já pode inserir as informações de pagamento, caso você queira. Ou pode deixar para fazer isso depois. Pode colocar aqui o endereço do PayPal ou da Skrill. Precisa marcar essa primeira caixinha, dizendo que concorda com a política de privacidade do site. Também precisa marcar essa última caixinha, concordando com os termos e condições do site. E você pode consultá-los clicando nesses links. Por fim, você resolve esse recapture. Clica no botão Submit. Após isso, você criou a sua conta. E já vai poder começar a utilizar esse site para ganhar dinheiro na internet. E por ter feito isso, você já começa com 20 cents de dólar na sua conta. Ou seja, você só precisa ganhar mais 80 cents para realizar o saque mínimo de 1 dólar para a sua conta do PayPal. Chegando aqui no site, você vai visualizar as mesmas informações no aplicativo também. Seja ele Android ou iOS. Clicando nessa opção, você vai ter acesso às pesquisas rápidas em que você pode responder e ganhar dinheiro nesse site. Aqui também você encontra algumas pesquisas que estão pagando alguns cents de dólar por alguns minutos do seu tempo. Aqui no topo, Paid Surveys, você encontra mais pesquisas para responder. Além disso, nessa opção, você encontra ofertas e tarefas em que você completa como baixar algum aplicativo. Ao fazer isso, você ganha dinheiro. Aqui você encontra grandes empresas em que possuem essas ofertas. Por exemplo, AdSend Media. E aqui você encontra várias ofertas em que você pode completar. Por exemplo, para testar HBO Max, você ganha 254 pontos nesse aplicativo, o que já é suficiente para realizar o saque. Para criar conta nessa plataforma aqui, em que é gratuita, você ganha 141 coins. E você encontra mais ofertas em cada empresa dessa. A Lootable, a Ofertoro, a Reveo e essas outras empresas também possuem várias ofertas em que você pode completar. Todos os meses, ainda é possível participar de um sorteio de até mil dólares nessa plataforma para os usuários que mais conseguem ganhar dinheiro nessa plataforma. Aqui você está vendo que o concurso atual está sorteando mil dólares. E aqui você acompanha a lista dos usuários que mais estão ganhando dinheiro nesse site. O primeiro usuário já ganhou mais de 2.400 dólares. Ele está aqui em primeiro lugar e vai ganhar um prêmio extra de 350 dólares. Outros usuários ganharam 800 dólares, 500 dólares e vão ganhar recompensa de 10 dólares, 30, 50, 100 ou 250. Então vale a pena você explorar essas ofertas para que você possa ganhar dinheiro também nessa plataforma. Assim como esses usuários de vários lugares do mundo estão ganhando, respondendo pesquisas ou completando ofertas. Aqui você está vendo alguns pagamentos que estão sendo realizados instantaneamente. Pagamento de 1 dólar e 18, pagamento de 10 dólares para o PayPal. E aqui você ainda pode acompanhar mais de 900 páginas com provas de pagamento aqui. Desse aplicativo que paga muito rápido no PayPal. Quando você completa essas ofertas, você ganha pontos. Para converter esses pontos em dinheiro para poder sacar, você vem aqui no topo, clica na opção Points. Aqui você vai ver esse botão, Converte Your Points to Cash. Aqui você está vendo que a cada um ponto você ganha um cento de dólar. Ou seja, você precisa ter 100 pontos para ganhar um dólar. E eu te mostrei várias ofertas que pagam mais de 100 pontos para você completar. Ou seja, com apenas uma oferta que eu te mostrei, você já atinge o saque mínimo. Eu vou converter esse ponto que eu tenho para um cento na minha conta. E aqui já foi atualizado. Eu estou com 20 cents no meu balanço. Para realizar o saque é só clicar nesse botão, Watch Draw Cash. E aqui com apenas um dólar, se eu selecionar essa opção Instance do PayPal, eu recebo em apenas alguns minutos. O mínimo na Skrill e Wise é um pouco maior, com um mínimo de 5 dólares para o Skrill e 20 dólares para o Wise. Pois geralmente essas operações são mais custosas para o aplicativo. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse aplicativo, se você já utilizou ele alguma vez. E aqui na tela estão aparecendo mais recomendações de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.